Eu vou dizer, vou dizer, vou dizer Eu não sou em Marinho, eu não sou em Marinho Sou em Capitão, sou em Capitão, sou em Capitão E aí? Eu não sou em Marinho Eu não sou em Marinho, eu não sou em Marinho Sou em Capitão, sou em Capitão Eu não sou em Marinho Eu não sou em Marinho Amém.